Olá galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E olha que casinha linda, hein? E tá de noite, vamos já aproveitar aqui e vamos dar uma dormida, né? Por falar nisso aqui, mano, pra quem não tá ligado nessa casa aqui, você não tá vendo os vídeos, então passa aí no canal, né? Eu queria começar hoje fazendo a seguinte coisa Eu queria pegar todos os nossos itens que tá lá na casinha antiga e passar pra cá Eu acho que isso é uma coisa boa, já que, sei lá, a gente não tá usando muito lá por enquanto, né? Por falar nisso, olha que casa linda que eu fiz, ó Se alguém não viu ela ainda, passa aqui no cardzinho que tá aqui em cima É o vídeo de ontem, foi nele que eu fiz essa casa e ficou muito legal, por sinal, sério Eu recomendo muito o vídeo, eu gostei muito e o vídeo tá indo super bem Vamos lá guardar as coisas agora Ô, quer saber? Já que a gente vai passar bastante vezes aqui agora, vamos quebrar aqui rapidinho e depois eu arrumo Ah é, né? E por falar nisso, todo episódio a gente tá pedindo a marca de 3 mil likes pra continuar os vídeos diários Vocês estão fazendo isso muito fácil, eu vou tentar outra coisa hoje, mas, ó, vamos só tentar, beleza? Vocês conseguiram, acho legal 4 mil likes nesse vídeo Vamos ver se a gente consegue bater esse número, é bastante, né? E por falar nisso também, tá funcionando a hashtag LGDJ200K, aqui ó, aqui ó E vamos tentar bater 200 mil inscritos esse mês ainda A gente tá guiando bastante inscritos por dia Teve um dia que a gente guiou 500 inscritos, vocês estão divulgando bastante Continue assim que tá muito legal E hoje eu vou tentar mandar salve pra algumas pessoas que mandou o canal pra algum amigo, beleza? Então, ó, continue aí que tá muito legal Eu tô gostando, tô gostando Vamos continuar assim, tá legal Enfim, vamos continuar pegando aqui nossas coisas Que por sinal, ainda ninguém roubou meus diamantes, eu tô desacreditado nisso Tchau casinha Eu gosto dessa casa Depois nós dá uma reformadinha nela e deixa ela da hora pra voltar a morar nela Por agora, vamos continuar morando na casa do buraco aqui Casa do hobbit Eu não consigo entrar? Tô gordo Não Legal É pra ter vidro aqui Nossa, tem mais coisa aqui? Meu Deus, tem que organizar aqui tudo Mas enfim, deixando isso de lado, outro vídeo a gente faz isso, beleza? Esse negócio a gente ia arrumar Ah, por falar nisso, eu esqueci de comentar com vocês, né? Pro vídeo de hoje, eu tô com o seguinte projeto Eu quero fazer uma plantação pública aqui pra todo mundo poder usar Porque assim, até agora, tem bastante comida Por quê? Porque eu fui lá nas vilas de NPC, explorei, peguei trigo e dropei pão pra todo mundo Mas alguma hora isso vai acabar E não vai demorar Porque agora tá todo mundo gravando vídeo fácil, sei lá o quê, começo de série Mas daqui a pouco é projetinho que vai gastar 5 horas, 6 horas E daí ninguém tem comida pra isso Então eu tomei a liberdade E hoje eu vou fazer uma plantação pra todo mundo E eu tô pensando em algum lugar legal pra fazer Eu acho que aqui é um lugar bom pra fazer, sinceramente Tá, e pra nossa plantação, eu quero plantar vários tipos de coisa, né? Porque não tem por que plantar só trigo, isso é chato Ainda mais porque se parar pra pensar Aqui já tem uma plantação de trigo, só que ela é muito pequena aí, ó Ela quebra, porque vem zumbi, pula, não sei o quê Porque o servidor, ele é 24 horas, ele sempre tá ligado Então, tipo, nasce bicho aqui, vem, pisa aqui Ó, aqui tem uma beterraba, uma melancia Mas é pouca coisa, sabe? Não tem graça Então eu queria fazer uma plantação maior e melhor Eu acho que poderia agregar muito aqui na nossa vila e ajudar todo mundo Aí, eu pensei o seguinte Nossa, eu podia fazer uma plantação de tudo que é legal, né? Então eu fiz o seguinte Eu vim aqui, abri o mapa e comecei a separar tudo Então, ó, a gente tinha beterraba, tinha trigo, tinha abóbora e tinha melancia Porém, se você olhar aqui, a gente tem melancia, abóbora Que é os dois negócios que ocupam dois blocos Trigo e beterraba A gente não tinha cenoura e batata Então, o que eu fiz? Eu fiz uma live aqui com os membros Durou uma hora A gente explorou muito Tipo, a gente foi pra lá uns mil blocos Foi pra lá e foi pro bioma de mesa E nessa live, a gente explorou bastante o mapa Pegou mais trigo, como vocês podem ver aqui, olha Temos mais de um pack de bloco de trigo E, ó, a gente tá agora na nova versão que saiu hoje Pra vocês, é um Que é a 20W10A Nela, agora, tem uma coisa que é bem legal Tem bloco que não dava pra quebrar rápido antes que agora dá Exemplo Ó que rápido Então, aqueles novos fungos do Nether lá Agora dá pra quebrar rápido com a enxada E pardo de feno também dá agora Acredito eu que também no futuro vai dar pra fazer isso com bloco de alga Mas por agora não dá Enfim, nessa exploração eu consegui achar cenoura e batata Isso é muito bom, sério Eu vou esperar ficar de noite E eu vou dar uma olhadinha onde e como eu quero fazer essa plantação Eu tenho algumas imagens de exemplo que eu achei na internet E eu acho que eu vou fazer de madeira de acássia com um pouco de beto lá Bom, pra ficar de noite eu vou dormir Amanhã a gente volta Aqui, ó, cadê? Cadê o sol? Cadê o sol? Tá pra lá Quando ele estiver pra cá, nós voltamos Quer ver? Olha, não falei? Rapidinho, né? Que merda Eu tomei a decisão Eu realmente vou fazer aqui Na bundinha da esfins e da porra Que por sinal ele não descobriu da passadinha secreta ainda Dá pra comentar no vídeo dele lá, gente Tá, eu vou dar uma olhada aqui nas minhas imagens de referência Vou fazer umas marcações e eu já falo com vocês Calma aí, gente Tá, terminei aqui de olhar Foi bem legal E por falar nisso Essa construção, eu tô dando uma modificada Mas eu achei ela na página do Twitter Minelec Eu não sei falar isso Vou escrever aqui no chat Então se alguém quiser, ó É só passar nessa página do Twitter Que foi lá que eu achei, ok? Eu acho que eu vou fazer a plantação virada pra lá Aqui, tá Hum, tá ficando legal Tá ficando legal Tô gostando Vai ficar boa Vai ficar boa, gente Vai ficar muito boa Caraca, eu tô feliz Tô gostando, tô gostando Só que pelo jeito vai faltar madeira de acássia Então vamos recoletar um pouco aqui Daí a gente vai poder ficar melhor na plantação aqui já Pra não ter que passar perto depois Vamos aproveitar que tá de dia Ó, galera Valendo esse graveto aqui Pra que lado que é o bioma de acássia Parem o vídeo e vocês vão comentar Mas ainda não, ó Esse é o lado 1, ó Lado 1 Lado 2 Lado 3 E lado 4 Então, ó 1, 2, 3, 4 Comentem em qual vocês acham que é o bioma de acássia Lá, 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 lá Enquanto isso, ó Quando você tá comentando Aproveita que desceu aí, ó Se inscreve no canal Ativa o sininho E manda pra algum amigo, beleza? Comenta alguma coisa aí Vira membro se quiser É só desconto Pronto Quero ver quem acertar, hein Comenta pra ganhar o graveto, hein Ih, a resposta era Pro lado 1 Daí tem pra outro lado também Eu não sabia, imagina Bom Tá na hora de eu pegar um pouco de madeira Então Bora fazer uma boa e velha Eu esqueci de fazer um machado melhor Meu Deus do céu Pronto Agora sim, vai Fiz outro machado aqui Agora você já sabe como funciona, né, galera? Bom E hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve pra seguintes pessoas Pra Roberta Abad Pro Five Bagas Que é membro Ele é membro ouro Eu sei Muito obrigado, mano Obrigado, tá falando do coração mesmo E também aproveitando Eu queria mandar um salve pro Drop Collins Que é membro ferro também, mano Nossa Vocês dois são top, hein, mano Gosto de vocês, hein Quero mandar um salve também pro Carlos Pro William Pro LucasGamer39 Pro Pro ou pra Lolicon487 Pro Top Rato.org Que é membro ferro também Caraca, esses estão poderosos, hein, galera Muito obrigado, mano De verdade Pro Jean Carlos Sibero Sabia que eu tinha o melhor amigo com o nome de Jean? Enfim Pro canal do AP Pro Abrindo B, Carlos A Eu tive que diminuir uma opção Não ia acabar, então Desculpa É Abrindo Brinquedos, se não me engano Abrindo Brinquedos, Carlos Alguma coisa assim Enfim Pro Kaique E pro DraggerUp Que é membro há três meses Muito obrigado, mano De verdade E se você é membro Olha a comunidade do canal Que essa semana é pra estar tendo live pra vocês Tipo, tanto da série nova Que já deve estar saindo Tanto de nosso mundinho, beleza? Então é isso aí, galera Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve pro João Gabriel Silva Pro Adriano Pro Gustavo Toddyn Desculpa Pro Antônio Sampaio Pro Black Pro Enzo 7-11 Acho que é assim que fala Porque é 7-7 Não, é 7-7 Não 7-11 Pro NSN Emerson Pro Lugas Speed Pro Free Fire Mania Pro Privet Pro Pivete 21 Pro FNXFF Pro Otágio Corintiano E pro Paulo Neto E agora Acabamos de concluir Todos os membros Não, desculpa Acabamos de concluir Todos os inscritos Que a gente tinha separado Então a partir de agora Pra aparecer Você tem que fazer a seguinte coisa Pega o canal Manda pra algum amigo E fala pro amigo Se inscrever no canal E falar que veio por você É isso aí, galera É, agora é isso aí Pronto Passou um tempão aqui Peguei um montão de madeira Acho que vai ser o suficiente agora Bom Continuando aqui a construção, né? Pronto A parte de madeira bruta foi Agora Só falta fazer a parte de madeira de battle Aqui Que é a parte que vocês Cercas, coisas assim do tipo Tá Tem que ver se as contas batem também Que isso é um problema Por enquanto tá funcionando Deixa eu Ah, tenho que colocar a cerca aqui Pronto Também é bom que a primeira parte Da proteção tá feita, né? O único problema é aqui do lado Se entra algum bicho Mas não acho que vai acontecer isso Mas depois a gente trata disso Tá bom O próximo passo É até que é simples É só botar meio bloco aqui em tudo Que daí aqui a gente pode colocar água Pras plantações Vou colocar aqui também Espalhar bastante tocha aqui Bom Pro próximo passo Eu queria pegar um pouquinho de bloco Ah, já temos Isso é bom Queria também pegar uma crafting table Tem alguma tesoura aqui? Tá Vou pegar dois ferros Quatro ferros na realidade Ou não Dois pode ser o outro só Ah, dois ferros Tá Vou fazer uma tesoura Eu tenho alguma madeirinha essa Fazer alguns barris E agora eu preciso pegar a folha Bom Eu vou dormir Daí eu pego folha amanhã Quando tiver cedinho Já tiver tudo mais de boa Bom Por enquanto eu vou aproveitar E fazer mais lampião Então vamos lá Vamos pegar algumas folhas Eu queria pegar de madeira de carvalho Então eu vou pra lá Até que não demorou tanto Agora o que a gente vai fazer É o seguinte Vamos espalhar um pouco de decoração por aqui Bom Agora basicamente tem que guardar os itens que tá ocupando o meu inventário E daí vamos começar a plantar lá Ver como que tá ficando as coisas Bom Também vou precisar de bastante terra Bem mais do que tem aqui Até pra decoração eu queria mais Só que não sei se vai ter agora Mas vamos ver o que tem por enquanto É por enquanto eu acho que vai ter só isso aqui de terra Deixa eu começar a espalhar lá pra ver como que vai ficar Parte boa é que aqui todo lado tem rio né Então vai ficar uma ajudinha boa já também pro rio E a última água Agora é só colocar ela aqui Pegar essa daqui E pronto Deu tudo certo Beterraba eu quero que seja aqui Aqui eu quero que tenha Batata Aqui poderia ser trigo Ia ficar bem legal A cenoura aqui E aqui Que é uma parte um pouquinho mais complicada Porque eu quero fazer O trigo E a melancia Barra bom Bora aqui Bom De qualquer forma A gente não tem recurso suficiente Então Vou fechar tudo aqui Vou ir dormir E vou pegar um pouco de boi no meu do delete Eu já conversei com ele Ele deu permissão pra pegar Vocês tão gostando dos vídeos aqui No Minecraft Irmandade galera Já deixa o like aí também Que é muito importante Ó Peguei nove ossos do delete Tinha pego dois outra vez Tô aqui nas dívidas com o delete Mas Como eu vou fazer uma farm de esqueleto copo Em breve Eu vou pagar ele Daí tá tudo sussurro Tem que fazer uma pontezinha aqui depois Ih Tem que fazer uma enxada Verdade Eu acho que eu devia 11 ossos pro delete Aproveitei e vi aqui no balco que eu tinha Então vamos ver se eu já devolvo pra ele Aqui ó 11 ó Sobrou quatro pra mim Tem que ser o suficiente pra fazer tudo Vamos ficar na torcida Pronto Queria fazer dois barris Porque eu vi um lugar bom É barril? É barril não Porque eu achei um lugar bom pra colocar eles Pra poder armazenar item de plantação Tipo Semente que sobrar Esse tipo de coisa Porque ó Tem duas utilidades Uma Usar pra plantar mais Duas Colocar na composteira aqui pra virar Fertilizante Que é bom inimigo no caso Pronto Acho que vai ficar bem legal aqui Então eu já decidi colocar Bom O que agora a gente tem que fazer É esperar aqui crescer Então quem sabe a noite eu volto Já quando tiver tudo crescido Pra vocês verem como ficou Finalmente Passou um bom tempo Um bom tempo mesmo E tem algum zumbi por aqui Enfim Imagina ele tá aqui embaixo Afogado Isso é legal né Acredito eu que toda a plantação cresceu Mentira Cresceu tudo Não vou mentir não Olha Antes Cresceu tudo Tá uma belezinha Vocês vão amar Ó Quem viu o vídeo até aqui Deixa o like Comenta alguma coisa Bora tentar bater a meta de 4 mil likes Se inscreve no canal Manda pros amigos E tem muita lula morrendo aqui Cadinha Esse foi o resultado final Ficou muito lindo Ainda mais que eu esperei Toda a plantação crescer Vou mostrar pra vocês Ó Aqui tem uma cor Aqui tem outra Aqui tem outra cor Aqui tem outra cor Ó Esperei crescer tudo aqui ó Melancia Aqui ó Abóbora Ficou a coisa mais linda do mundo Eu vou tá entrando com a câmera conta agora Pra fazer as prints da thumbnail E eu aproveito e mostro melhor pra vocês Tá aparecendo aí na tela agora Ó E esse é o resultado aqui Olhando da câmera conta Olha como ficou lindo Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Vejo vocês no próximo É nóis Falou E Oba